É, eu não faço ideia se o show que tá acontecendo lá fora agora está aparecendo no vídeo, mas enfim, a gente só tem que aceitar, não é mesmo? Porque as coisas são assim. Como agosto é o mês da visibilidade lésbica, a gente tem que pelo menos postar um vídeo, não é mesmo, no canal sobre isso, porque, né? Então eu vim falar sobre um assunto que é pouco discutido, pelo menos no Brasil, lá fora já vi várias pessoas discutindo sobre isso, mas aqui eu não vejo, pelo menos eu não sei se eu tô meio desligada ou se eu realmente não tenho muito. Mas que é sobre ser uma lésbica feminina e sobre a invisibilidade feminina no meio lésbico, enfim. Por mais que na mídia e nas novelas e, enfim, todas as lésbicas que aparecem são super femininas e super ricas e, enfim, na vida real é um pouco diferente, não é mesmo? Na vida real, se você é uma lésbica feminina, você simplesmente não é considerada lésbica, você simplesmente fica invisível no meio. Porque, basicamente, se você é feminina, automaticamente você tem que ser hétero, então... Mas isso tem que começar a parar, porque, assim, você não pode só assumir que a pessoa é hétero pela aparência dela, entendeu? Não é assim que funciona a vida. Então, assim, eu posso gostar de maquiagem, apesar de eu não estar usando agora muito, eu tô só com um delineador pra não ficar com a cara tão bizarra, mas, enfim. Eu posso gostar de maquiagem, eu posso me arrumar, eu posso usar vestidos e, enfim... E, ainda assim, gostar de mulheres. Então, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Eu não preciso me encaixar no estereótipo pra poder ser aceita no meio, entendeu? Isso não deveria existir, esse tipo de problema. Mas existe. Então, né? Temos que falar sobre isso, porque é importante. Eu sei que se você caiu nesse canal agora e, tipo, não tá entendendo nada, ou se você me acompanha há um tempo e também não tá entendendo nada, é porque eu não falo muito sobre esse assunto no canal. Mas eu acho importante, porque esse mês é o mês da visibilidade. Então, a gente precisa falar sobre isso, eu vou espirrar. Ai, nossa, eu quase morri agora, mano. O que que é isso? Então é isso. Basicamente, a mensagem de hoje é não se apoiem em estereótipos, porque nada é o que parece. Então, você não pode confiar simplesmente em estereótipos. Pra nada. Acho que é isso. Eu acho que foi um vídeo curto, mas a mensagem é essa. Se você entendeu o que eu queria dizer com esse vídeo e se você acha esse assunto relevante, não é mesmo? Clique em gostei embaixo e se inscreve no canal para mais vídeos como esse ou, sei lá, sobre outros assuntos que você queira sugerir aí nos comentários, talvez, não sei. E é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho